O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão anunciou a abertura de dois novos concursos públicos. Os interessados na seleção podem se inscrever. No período de 20 de abril de 2023 a 29 de maio de 2023, acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao material para todos os cargos deste concurso.